Acabou mal. Acabou mal com o irmão. Olha, mas Adrena não vai morrer assim, Adrena. Eu sou o príncipe da Adrena. Vou ligar para essas guerras agora, já. Rainha do Penguã na Europa, Nectuãs. A vanda escura. Olha, negativo. Até hoje é quebrada. Festa da cueca amarela. Eu vou ser o porteiro. Apareço só mais tarde, já. Estou com as tuas amigas, já. Foi, 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 foi. Está aqui, está aqui. Sentado, sentado. Descobre! A trabalhar vai ficar um chila de me desse meu lugar. Porque é uma só. O DJ vai ficando a boda na quebrada, meu. Até minha garina vai. E fala? Já, Miguel do Paraíso, meu. Qual é a cena? Miguel? Não sou o Miguel do Pão. Nada. Foi o DJ que me disse. Olha, olha, olha. Foi, foi. Abraça, abraça. Tu, Miguel, já ouvi-se falar do boda que vai vir hoje à noite? Pá, já estou aqui a escolher uma roupa, meu, para levar. Hoje é certinho, temos de cair lá. Tem de ser, meu. A noite tem de acabar lá. Já, Baza, não vamos perder essa noite. Vamos, vamos, vamos. Foco o clube. Foco o clube. Cautista... Foco o clube. Eu prefiro a quebrada. 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 Decção de a casa também. Sufira quebrada Sufira quebrada Sufira dempocas Ocnoques no fray Nigga, só família Bué, garinas Nada de bué de niggas Bué de niggas Tentam patar manu Não tem como Boda Riju na quebrada tá a tirar o sol Com essa caipirinha Do xilal Eu vou tocar Já bem tocado Não sou DJ Só tô armado Quero ver quem é que aguenta a mistura Mix Uma olex Ritipolex Custosas Abanarem um ass Tipo um baile funk Chegou mais um clã Boda Riju só acaba de manhã E eu confesso Já tô left Vou ver alguém queira chillar com bless A vida diz que é minha fã, mas amiga dela também tá querendo chamar atenção Fuck club, eu prefiro a quebrada Fuck club, eu prefiro a quebrada Fuck club, eu prefiro a quebrada Eu sou o Caio no club, a desarrumar com as minhas peradas Fuck club, eu prefiro a quebrada Fuck club, eu prefiro a quebrada Fuck club, eu prefiro a quebrada Eu sou o Caio no club, a desarrumar com as minhas peradas Esse neve set tá esquenta Quem tá do outro lado não tá aguentar Ex-garina tá armada em que não segue a vida Mas eu sei que ela tá a tentar Chaco pra toda a gente na ordem do padrinho Depois puto chuto pengua, ponho o cubico a cheiro a jump Misturo as malucas que fazem chantinhas virarem kingas Conta que apostas que elas vieram do docks They ready to sing e já nem aguentam com os cobs Niggas também já tão loucos, boda tarijo E elas tão aqui conosco Já nasci a praça, meu vamos Vamos se arrumar isso Calma aí Como a B? Por bom É? Não, não como Estão a ver é assim na praça Ah, mas eles aí podem Qual é difícil? Não, não estou em fogo Não, estes dois não vão entrar Então, falamos com o Dizzy, meu Podia até ter falado com o Papa direito Ou tem um lema Um homem e três gatas Estás a usar? Vai, vai, vai Vou ligar o Dizzy Vou ligar o Dizzy Fuck love, meu Gente, quero entrar na quebrada Fuck love Já, já, já Vais a entrar Patrão Olha o Dizzy Vamos lá Vamos lá Fuck love, eu prefiro a quebrada Fuck love, eu prefiro a quebrada Fuck love, eu prefiro a quebrada Só cai no club Pa' arrumar com os meus braços Fuck love, eu prefiro a quebrada 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 Só cai no club Pa' arrumar com os meus braços Fuck love, eu prefiro a quebrada 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 Não tão com nada Aqui na quebrou é que tá mesmo a quebrada Garinas! Qual é a ideia novinha? Cruza aqui, traz as tuas amigas Aqui tem o melhor DJ do mundo O Deezzy! DJ Deezzy é descomandar esse mambo Minha novinha, qual é a dica? Pode ser nesse club, é só discotecas, garinas Vai que chila na minha quebrada Tô aqui com os meus malandrinos, máximo Traz só as tuas de menor Vamos cometer! Qual é a ideia? AguaI 3 2 2 2 3 5 5 5 6 8 8 9 9 9 11 10 11